O meu estilo, hein? Me conhece Agora, você acompanha em tempo real Gustavo atende os fãs Muito humilde, gente boa Muito humildade Muito bom ver o Luan Santana aqui O Luan Santana, o Luan Santana cumprimentando os fãs Cara, que coisa linda, né, cara? Só aqui no Snap do Whindersson Nunes você acompanha Gustavo Lima Caguei todo o ano Não sei se é Gustavo Lima, eu quero mostrar Só aqui você acompanha Gustavo Lima indo para o show Esse é o Snap dos famosos Alfinetei Tricotei Foto pra minha mulher, gente Vamos lá Tira o Celso Olha ela Só aqui no meu Snapchat você acompanha Gustavo Lima indo para o seu show É o Snap dos famosos Eu sou o Tricotei Alfinetei Galera, a gente tá aqui em Santa Rosa Coincidentemente Tem show de Gustavo Lima hoje aqui Um brother nosso E como a gente tá sempre pelas estradas e se vê muito pouco Não pode perder a oportunidade de prestigiar o show Que Gustavo Lima Prazer em se ver você aqui, tá? É nóis Seja com essa aqui que a gente tá assistindo aqui, tá? Tenta-se com essa aqui e eu não vou atacar Não, não, não! Tenta-se com essa aqui! Tenta-se com essa aqui e eu não vou prazer Tenta-se com essa aqui e eu não vou prazer Vamos lá. Vamos lá.